Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Bidacops 2 e novamente aqui jogando de sniper para vocês, galerinha. E mano, eu tô sem cap 40, esqueci de colocar a secundária. Então vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui, mano, esse cara tá tudo sniper pelo jeito, mano. Ah, como é que eu errei esse tiro, cara? Uh! Mesa. Mano, eu tô meio que aprendendo do quickscoping, hein, mano? Tem horas que eu vou bem, tem horas que eu vou mal. Porra, que mentira! Uh! Que isso, Johnny? Levante aliado a caminho. Explodiu o carro ali? Vai, vem, vem, vem. Vem que tem, vem neném. Pode vir que é nóis. Yeah! Uh! Vem que tem, vem que tem, vem que tem. Vem que tem. Ah, não, perdi faltando um aqui pro Vissati, mano. Tava onando, garoto. Cê é louca, chueira. Que isso? Primeira fucking partida do dia, mano. Cê é louca, chueira. Aviso, vante inimigo a caminho. Caralho, eu não atirei, viado. Eu vacilei, mano. Era pra mim ter mirado antes ali, cara. Esse cara de pau de choque, tá escutando. Beleza, levei o cara. Esse cara tá de X1 aqui de sniper. De sniper não, de K40 aqui, ó. Cadê ele, velho? Tá aqui, velho. Caralho, esse cara é liso, hein, mano. Elefante inimigo acima. Cê vai, fera. Elefante, vante inimigo acima. Caralho, eu não vi agora, hein. Elefante aguardando ordens. Vem, fera. Deixa eu pegar essa capa aqui. Ah, que susto. Vai, vante. Vante, a caminho. O som tá baixinho, mano. Não tá escutando porra nenhuma. Caralho, hein, mano. O cara tá aqui, ó. Que paradinho aqui é esse mesmo. Ih, 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 ih. Puxa mesmo. Ah, não, mano. Cê é louco, cara. Vem do jump lá do céu, mano. Porra. Cê é deus agora, mano? Cês outros time igreja é foda, hein, mano. Porra, cara. O churrasco foi pro cara lá, mano. Agora eu tô fudido, velho. Desce, vai. O churrasco foi pro cara lá, mano. Vamos fracking gol. Quero fazer uma, uma... Uma click on bizarra, mas vamos ver. Ai, eu quero... Eu quero dar um trick shot, mano. Ai, caralho do céu, mano. Só eu, mano. Só eu faço os bizarristas, né, velho? Fala aí. Caralho, mano. Quero ver uma coisa. Eu acho que eu peguei 15, velho. Sei lá que eu peguei nessa partida. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, eu peguei em piedoso, mano. Cê é louco, velho. Pensei que eu tinha pegado 20, 15. Sei lá, mano. Galera. Eu vou jogar mais uma partidinha de sniper, beleza? Beleza, galera. Tá começando mais uma partidinha aqui. Vamos ver qual é que vai ser, mano. Puta que pariu. Esqueci de botar a Cap 40 no secundário de novo, mano. Você tem o comando do local. O bom é que assim eu forço a dar quick scoping, né, velho? A jogar de sniper, né, mano? Isso que é o bom. Ah, mano. Na moral, velho. Mano, eu vou arregar ainda. Ah, não. Eu coloquei. Puta que... Eu coloquei. Eu que to morgando aqui, velho. To moscando. Ah, não, velho. Não! Não! Da porra, viado. Quanto nego ali, cara. Isso é louco, mano. O cara é pro no sniper, velho. Vamos ver o cara jogando sniper, vamos ver. Caralho, velho. O cara acerta com o scope desse jeito. Aviso, TGCR, inimigo detectado. Vamos jogar aqui no nosso phaser. Vou ficar fazendo isso aqui, ó. Drag shot. Até que nem os phaser. Olha lá, mano. Porra, é essa, mano? Não acerta porra nenhuma. Vou tentar. Vou fazer esse bagulho, velho. Caralho, velho. É muito difícil fazer isso, cara. Ah, mano. Desisto, cara. Vou fazer esse bagulho, velho. Muito escroto. Só os phaser conseguem fazer isso. Eu não consigo. Eu só mato desse jeito, assim, ó. Foge. Onde você vai, fera? Onde você pensava que ia? Elefante em espera. Elefante aliado a caminho. Ihu. Onde? Não! 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 Cara, que isso, velho. O cara tá do meu lado, cara. E eu não tinha visto esse cara. Como assim? Mano, esse quarto vai. Mas... Posso, p***, ele dorme. Ih, hu Uh, cagado Vacilei, mano Eu vacilei pra caralho Caralho, esse cara deve ser muito ruim Muito ruim pra Atirar em mim, depois parar e morrer Morrer não, e fugir, cara Tem que ser muito Cortocats Ah, não deu tempo Cadê o cara, mano? Aqui Vai, cara Coloca a cara logo Quanto eu miro ali? Bota a cara logo, mano Bota a cara porque você vai morrer Olha, eu botei Ó, eu mandei uma C4 ali, hein, mano Ô, jogo Que isso, mano Que isso, mano Como é que tu me explica um bagulho desse 24 a 13 Tamo mais ou menos Aquela última parte foi épica Foi a minha melhor partida de sniper no FF ever, mano Avisa, deixe CR inimigo detectado Levante, caixador inimigo a caminho Avisa, deixe CR inimigo detectado Caraca, velho Eu juro que eu acertei bem No peito dele Bem no peitoral dele Beleza Esse é um triple Se eu acertasse aquele cara, olha O bagulho já tá ficando sinistro aqui, hein, galera Se liga Não acho mais ninguém, mano Vai É brincadeira isso aqui mesmo, hein, mano Mais uma que o cão bizarra, então, mano Vamos lá, então Só que dessa vez eu vou fazer uma coisa mais bizarra ainda, velho Ah, meu irmão Eu poderia muito bem, sei lá, mano Isso aí é mais engraçado se ele botasse, tipo Se ele ficasse paradinho, né, mano Ai, caralho É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem mais vídeos de sniper aqui no canal Mano Vamos deixar o seu like Daí sim eu vou saber Se vocês quiserem mais vídeos de sniper, beleza Lembre-se aí de deixar aí nos campos dos comentários E deixar o seu gostei E de favoritar De se inscrever se você for novo E de passar no meu canal Pra ver os últimos três vídeos que eu postei ainda hoje, beleza E também, galera É... Passa lá no meu Patreon Pra ver se a recompensa que tem lá, beleza Tem muita recompensa da hora E é isso aí, galera Valeu, falou e até o próximo vídeo